Valeu, valeu, sinófilo. Falcon Cyclet! Que delícia, papai! Falcon Cyclet! Olha o Lute, como vê? Chama, chama, chama no amarelinho. Chama no drone, meu pai. Drop no RP. Eu sou chão, mais 25 TC pra galera aí, hein? Esse é um dragão, meu. Eu faço esse negócio todo e um drop, mano. Cargão. Chama. Alguns momentos depois. Valeu, WX. Drocou o Shield também? Caraca. Quem drocou o Shield? Eu? Não, né? Drocou Falcon Cyclet e Falcon Shield no mesmo Uber, mano. Eu sei. Agora que vem em branco, Falcon Shield tá em branco. Caraca, meu. Falco errado, velho, o Uberon, velho. Caralho, você deu double drop? Double drop de Uberon, velho, não acredito. Foi o Downback que me avisou, pô. Isso não é um cagão, não. Toma print. Caraca, velho. Agora que eu vi aqui, o Downback... Tava com o bós mustado. Se o Downback não tivesse falado, eu não tinha visto, tá? Tô com ele na play ali. Mas não tá full não, tá só dois. Pedro, viu? Sim. Eu tropei o item raro aqui. Falcon Shield? Caraca, o Falcon Shield de palco acíclete junto. Ah, velho. No mesmo Uberon, no mesmo Uberon. É o Uberon. É o Uberon. É o Uberon, mano. Caraca, eu acredito. É, mas não. Opa, e ninguém fez o clipe, hein, velho? Não, mas depois eu vou flipar lá e fica salva. Caraca, eu não acredito. Double Drop Uberon, mano. Que cagada, velho. Que cagada, velho. Não veio em branco. Eu não, eu não, eu não sabia o Downback que falou na live, ó. Dropo de hoje, eu também, eu sei aonde. Eu fui ver, tava em branco, ali o bagulho. Eu nem reparei também, cara. Eu também não, mano. Caraca, velho. Posso te dar mais um terceiro pra você, vai em 53 no final da live, mano. Que massa, velho. Caraca, mano. Eu vou entrar aqui, acredito, não, polude. Eu até estagnado aqui, ó. Alô, Ferombrinha. Alô, Ferombrinha. Alguns momentos depois. Vai dando escomação de Tite. Olha aí, que coisa linda. Ai, que coisa linda, galera. Olha aí, que coisa linda. Falcão, Ciclet e o... Falcão, Ciclet. Pode ver que apareceu branco, ó, galera. Ele não tá amarelinho ali, por isso que eu não vi na hora. Eu só fui ver lá em cima que o menino avisou, mano, que tinha dropado. Olha isso. Que coisa linda. Eu vou puxar, vamos ver o balanço subir. Na verdade, vai subir só do Falcão, Ciclet, né? É. Tem que fazer o Falcão, Ciclet. A espécie de cacá tá aqui, deve estar em Beló, vai dar um pouco mais. E o Falcão Shield, Pé, 1. Depois eu vou pegar as outras coisas ali. A verdade é até pegar. Agora eu vou pegar a coletar áudio, não é isso. Coletar áudio, mas acho que não vou ter cap. Ó, tô zero de cap. Vou pegar esse real fora aqui. Agora eles mudaram, né? Dá pra você fazer coletar áudio mesmo, né? Dá pra você pegar tudo uma vez. Isso é muito bom pra mim, mano. Mas eu sei se... Outro mouse era super rápido pra mim. Mas eu não sei meio chato, mano. Pegar tudo. Agora quando pega de uma vez, você é bem melhor. Só que ele vem tudo pra aquela BP do... Que você dá... Vai pra ver que você configura. O Reatrive? Não, vai pra onde você configura, mano. Tem que você configura a ponte ou pra ponte. As ponte vão aqui pra dentro da ponte. Aí ela já vai direto pras BP do jeito que você coloca. As outras que eu não conseguirei, aí vai aleatório, né? Sim.